Vamos lá pessoal, no último vídeo eu ensinei para vocês a como adicionar ao sistema de vocês uma função que aumenta o GHz do processador ou a frequência como muitos conhecem. Porém muitos de vocês não conseguiam fazer isso, muito mais foram usuários de notebooks que não conseguiam fazer isso para aumentar o GHz do processador, mas eu resolvi regravar esse vídeo aqui com um segundo método, uma segunda alternativa para ensinar vocês a como fazer isso diretamente sem adicionar nada, fazer pelo próprio sistema operacional de vocês, beleza? Então vamos lá, vem comigo que eu vou te mostrar. Beleza pessoal, aqui você vai fazer um seguinte, no seu computador você vai entrar no painel de controle, tá? Digita painel de controle na pesquisa e entra aí até o painel de controle. Aqui você vai deixar o painel de controle aberto e vai iniciar o gerenciador de tarefas aí no seu PC. Para isso é só clicar sobre a barra de tarefas, colar o direito do mouse, gerenciador de tarefas e aguardar ele abrir. Você vai clicar até desempenho, CPU e aqui em CPU ele vai mostrar a frequência do processador de vocês, tá? Observe que o meu já está aqui na frequência bem alta, né? Uma velocidade de GHz bem acima do padrão aqui dele. Como vocês vão fazer para ter isso aí no de vocês, tá? Vocês vão clicar aqui em opções de energia e o de vocês, provavelmente vocês não vão ter aqui desempenho máximo. A galera que não conseguiu seguir o passo a passo do último vídeo não vai ter essa opção de desempenho máximo aqui. Vai ter somente equilibrado ou somente economia de energia, que é o caso de muitos notebooks. Só vão ter aqui economia de energia, tá? Mas como a maioria aí você vai ter somente o equilibrado recomendado, a gente vai utilizar esse equilibrado aqui para fazer o passo a passo. Observem aqui que eu estou com tudo isso de uso da minha CPU porque eu estou gravando aqui nesse computador, tá? Se eu estou gravando, o computador está sendo usado. Você não precisa usar o seu, usando bastante assim igual o meu, poder fazer isso, tá? Você vai clicar em alterar configurações do plano, você vai vir até alterar configurações de energias avançadas, tá? E aqui você vai rolar para baixo e vai procurar por gerenciamento de energia do processador. Aqui você vai ter estado de desempenho mínimo e estado de desempenho máximo. Você vai clicar no mais em ambos, tá? E se o seu aqui tiver 100, beleza, mas se você tiver em 5 aqui abaixo, você vai colocar ou em 0 ou em 100. Feito isso, você vai dar um aplicar e seu computador agora vai sempre ficar com a frequência mais alta possível, tá? Vai sempre rodar aí no máximo o GHz dele ou acima do que ele já roda atualmente, tá? Isso porque ele não vai jogar ali para o desempenho mínimo que seria metade disso ou bem abaixo disso aqui, tá? Mesmo se eu parar de gravar, meu processador vai continuar com o clock mais alto que o padrão. Então, essa é a maneira mais simples de todas para aumentar o clock, o GHz do nosso processador sem adicionar mais nada ao sistema operacional, beleza? Feito isso, você vai dar um aplicar, um ok e pronto. Aperta em salvar a alteração aqui e já vai estar feito, tá? Lembrando que eu já havia feito no meu, por isso que ele já estava salvo ali e eu não consegui salvar novamente, tá? Eu apenas cliquei ali ao TV rapidinho para mostrar para vocês o processo limpo, como fazer, beleza? E é basicamente isso. Um forte abraço, fiquem com Deus e valeu!